Olha lá que vai, já a gente está finalizando aqui, chegando em casa para a gente começar a plantar, vai cair não semente aqui não, aí, ué, está meio doido o negócio ali, tchau, cada linha, cada tabozinho tem um sensor e ele marca ali para nós quanto está caindo de semente, já deu alguma informação pessoal, ó, telefone do Everson, o pessoal está aí, tá, despeçou o vídeo, aí ó. Fala pessoal, tudo bom com vocês, tudo jóia, beleza, bom dia aí ó, o Rodrigão está com o dia me enrolado hoje, dá honrada, agora parece que deu uma clareadinha no tempo pessoal, mas não vai estar legal não, vou ter que passar dessecação lá naquele lote do milho, lá onde a gente colheu milho, quem está acompanhando o canal viu, quem não está acompanhando o canal chegando agora, seja muito bem-vindo, sou o Rodrigo, sou aqui do Paraná, região de Campo Morão, só vou colocar só esse pouquinho dentro do polvilizador, tá, vamos ver se vai caber a água, tá, vou passar oito alqueires, tá, com o polvilizador só, dá 250 litros para o alqueire eu jogo, e o óleo, esqueci do óleo, tem que ir lá buscar o óleo, pode esquecer, senão eu acabo esquecendo, meu Deus do céu, é muita coisa, o pai foi caminhão carregar, é a dúvida semente do meu tio lá do domingo, e do Zequinha, que é próximo lá, daí já plantou um, plantou do outro, vamos ver se vão hoje, vou passar esse polvilizador lá, e já vamos voltar e catar planta dele, ver se não é planta aqui em casa, se não é que consegue plantar pelo menos um pouco hoje, porque está marcando chuva de novo, vamos acelerar o jipe, vai lá, já não é estamos na roça aí, tá aí pessoal, aí ó, as polvinhas, uma escovainhada, não tem muita, mas tem bastante, que nem o Rodrigão costuma dizer, a sorte que nasceu bastante aveia, e aveia conseguiu dar uma segurada nas buvas ainda, é, a Nutella, olha aí ó, tem um lugar que está bem fechadão de aveia, tem um lugar que está top, aí que vai, aí sim, vai fazer o ponto B, vai tirar a reta aqui, que eu não sei se eu vou conseguir enxergar os rastos aqui, e até que enxergue atravessado, vai lá para sempre antes de comprido, daí perde tudo a rosta, vai lá que vai, já a gente está finalizando aqui, chegando em casa, para a gente começar a plantar, ó, meu tio está lá, como é, tu vai me olhar na roça, já, e aí, Brataguinho, e aí, pessoal, graças a Deus, soltamos as plantadeiras, tá lá, ó, 7 metros então, minha irmã, o Zaquinha, tá aí a baldanzona, lotada até a tampa, um bag e meio, tá bem molhadinha a terra, mas tá indo bem, pessoal, top, aí, ó, monitorzinho da Brassalos, tá aí, minha filha, dá para cair, aí, 11.9, tá aí, na plantadeira, lá, aí ele fica aí, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, fica nessa média, 11.6, vez quando cai para 10, alguma linha da árvore, assim, fã, em algum coloço, aí ele dá para aquela pitada, porque cai a média, mas é, é normal, é assim mesmo, vai que vai, eu vou dar uma linha da fundura, andando aqui, ó, 6.5 por hora, mais ou menos, nem isso, lá marca menos, pessoal, aí, ó, marca 5.7, mas o trator que marca 6.5, ó, tá molhadinha, endoculante de pó, é carocento, e aí, a fundura, daí nós já vi, ó, 7.6, então, aí, o biterão, top das galáxias, olha como é que está ficando, molhada, hein, o 7, ó, o risco do lado de cá, o Guilherme só foi aqui do lado do poste, dá a mão, daquinha, vai que vai a peça oitona, vamos ver aqui, essa aqui é o risco do Guilherme, vamos ver que fundura ele está aqui, ó, ó, um barro, eita, cadê tu, meu filho, e aí, caraca, mano, vai cair não, você mente que não, aí, ué, tá meio doido o negócio ali, tá aqui, tá bom, vamos ver essa daqui, ver se nós temos que razear mais, afundar mais, tô achando que essa aqui vai estar mais fundo, não, tá aqui, tá mais fundo não, tá bom, se não mudar mais barra, tá bom, tá bom, essas palhadas assim, tem hora que atrapalha um pouco na, essa fundura, aqui, tá bom, aqui é a cabeceira, cabeceira aqui é a terra mais planinha e terra fina, dá pra plantar assim, e aí, Grêmio, como é que tá indo? Tá pesada? Tá fundo, né? Tá bom, Zaquinha? Tá bom aí ou não? Vamos lá, fundura tá bom, vamos lá, fundura tá top, eu quero ir a mão soltar ali, vai que vai, o verdão e o azulão, tem que colocar um corote de água no meu trator, tem que colocar um corotinho de água na plantadeira, porque lá tem, segunda besta, vamos lá, vai que vai, pessoal, talvez lá no começo, lá no vídeo aí, que tava fazendo a publicação, talvez você quer saber, o veneno, o produto, né, no caso, o produto, não veneno, né, o produto, dose, sequência, tudo na descrição do vídeo aí, tá? Beleza? E a variedade aqui, é o 6968, acho que é isso, valente, tá? Nunca plantemos aqui, aqui, já ninguém nunca plantou, tá pessoal? tem alguns mais longe aqui, que tá toda, eu peguei isso pra experimentar aqui em casa, só esse totalqueiro aqui desse valente, pra ver como é que vai ser, diz que cresce pra caramba, eu tô jogando aqui 11,5 a 12, 11,5, 11,9, 11,5, ela tá um tiquinho menos lá, porque ela tá regular das catraca, não consigo, ela tá aqui nesse QS, é 11,5, tá lá, tem jeito, essa aqui caiu 11,8, ela tá com 11 miligona, pode ser 11,5, a média, né, tem uma linha que a mais, a mais média, 11,4, tá nessa faixa aí, 11,5, 11,8, 11,9, então tá nessa faixa, beleza? Então aí tá toda a descrição do vídeo, dá uma conferidinha, tá? E quem não espeteia, vocês querem, o canal do Rodrigo não ajudar, bora aí bater 10 mil inscritos, vai que vai, se Deus quiser, ela chega lá, o Zéquinha tá vindo pro meu lado, olha lá, 7,3, então, tá conferido, ó, aí ele levantou, ele fica dando aqui da média baixa, mas por causa daquele, quando você levanta, e para de rodar, aquele só já vai caindo no stand-up, né, quando o torre passando, e aí ele fica acusa, sempre tem ele acusa dois, pelo que eu percebi, levantou, saiu andando, ele acusa dois sensores, que tá caindo, é, média baixa, tá? Mas é, de cara assim, eu já gostei, primeiro uso, tá pessoal, tem um que aí, tá chegando agora no canal do Rodrigão, foi instalado aí, tem dois vídeos da instalação, configuração, os meninos aí, Lucas, a pessoa, abraça aí pro Lucas, abraça lá pro Everson, quem tiver precisando de algum produto, ele acusório, quiser comprar, adquirir, ou, precisar de alguma informação, pessoal, a telefona do Everson, a pessoa está aí, tá, descrição do vídeo, aí ó, gostou dos, vai que vai, mandar um abraço aí pros nossos parceiros, não esqueceu os parceiros do canal do Rodrigão, grande abraço aí, beleza, dá uma passadinha, dá uma conferida no canal dos parceiros aí, e vamos que vamos, tá calipado, Rodrigão, você tá doido, vai que vai, que Deus abençoe a cada um, você está plantando aí, nessa safra, Deus manda, uma boa produção, que o clima seja um pouquinho melhor do ano passado, né, que o ano passado, os dois mais aí do outro, mas ainda saiu bem, quase o preço, agora esse, a próxima colheita vai ser, plantar com preço alto, então o custo tá mais caro, então se der queda de produção, começa a complicar, beleza? Deus abençoe a cada um de vocês aí, um grande abraço, bora lá, aí ó, a média, a média de novo tá nessa faixa aí ó, então tá certíssimo, também quando solta, começa a plantar, quando se tiver uma velocidade, também dá uma variada aí, mas aí fiquei ó, 11 e meio, 11 e 7, 11 e 8, 11 e 9, essa faixa aí, visão lá tá com 7 vezes então, vamos ter que botar uma gabina lá também, não sei quanto que eu não vou colocar, bora lá, aí pessoal, visita na roça, a gente tá mostrando, o chão, a roça, filha, fala como é que você não, pessoal, não tem você, a gente não te conhece, como é que você não, mamãe, 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 e esse vídeo vai terminar até o final, sua mãe tá filmando a gente, sua mãe tá filmando a gente, nem tá lá, não, nem dá pra ver, eu queria mandar, tudo bem, não tinha uma mão de mão, não tinha uma mão de mão, não tinha uma mão de mão, a gente tá chegando, e o pé de amor, não, é o pé de, goiaba, olha lá, é o pé de goiaba, tá logo o Guilherme aí em cima, é o meu pai, ó, filma o pai um pouquinho, tudo bem, pessoal, o pai é um bom motorista, olha a garga essa câmera aí, cuidado pai, o pai foi pra aquela grama, pai, desligou, é assim mesmo, você tá filmando a flor, a gente tá voltando, a bandeira do Brasil, bandeira do Brasil, tava falando, briga de andar de trator, nem sabe, todo dia cobrado no pai, pai, quero andar de trator, pai, quero andar de trator, eu também quero brincar, eu também quero brincar, de novo, eu quero, eu gosto de brincar com o pai, toda hora, e também, o agora, o pai errou agora, o pai errou agora, tá imitando o pai, tá uma imitação, ó, o sol tá lindo, meu Deus, essa câmera tá balançando, mais que não sei o que, que isso que gritou, é ali o monitor da planta vida, ali ó, ela fica mostrando ali, quanto que tá caindo de semente, por metro lá de soja, tá lá nos tamborzinhos, lá atrás, cada linha, cada tamborzinho, tem um sensor, ele marca ali pra nós, quanto que tá caindo de semente, ah, mas, mas, por que só tem um desenho lá, ficar parado, e não vai ficar ali? ele mostra aqui, os números lá, olha lá, os números que eu tô mostrando lá, ó, 11.5, 11.6, ali mostra a velocidade, espera pai, olha os toqueiros, a bananeira, a bananeira, isso mesmo, tá filmando nós, oi pai, a gente tá com sorte, oi pai, a gente tá filmando, vai o senhor, a gente não tem nada, a canção da roça, agora começa a cantoria, tá sim, manda aí, ainda pai, é, agora liga, ó, topo demais, vai que vai, E aí E aí E aí E aí Cuidado, filha, pode dar direitos atorais. Papai dá problema, hein? Só cantou nilha. Ele tá brincando, papai tá. Ô, beijo! Ô, beijo! Ô, figurinha! Eu canto buscar em inglês. Em inglês. Nossa senhora! Não esquece até que a câmera tá gravando pra cima. Tá igualzinho ela na clara já. Vai que vai, vai que vai. Já não é gorda. O Guilherme tá mais rápido do que a gente. O Guilherme tá. Uau, a gente volta pro vídeo. A gente, olha o vô lá. Olha lá, vô. Olha lá, vô. Seus ecrãs. Vô não pode me ouvir. A gente tá dentro aqui e aqui é muito parecido. Vamos, vamos. Vamos daqui. O Guilherme. É o Guilherme. E o azul se chama New Holland. E... Quem que tá com New Holland? Quem que tá plantando com New Holland? É... O Guilherme. Guilherme, olha lá o vô. Vô, vô, vô! Vivô, vô, 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 vô! Papai, cuidado nessa virada. Pode bater minha pesca, você roncar um pedaço da feira. Pai navaiou aqui, Viá. Eu ia bater na cerca. Ui! Ui papai. eu vou subiu lá o que tá subindo o que tá vindo pra cá? o que é o meu primo e eu tenho uma prima chamada Lívia ela mora bem longe daqui a prima Lívia? eu tô com saudade dela meu pai tem que dirigir tanto que é o pai que tá dirigindo esse ator que é a João P ele dirige tanto até chegar na Lívia que ele se cansa a Lívia mora bem longe daqui ele tem que dirigir e demora essa é a Ana Clara essa é a Ana Clara Ana Clara, balanho e urina meu nome é Ana Clara, balanho e urina mas todo mundo só me chama de Ana Clara até minha professora tá mas não é legal o som da Clara? não, eu vou te chamar o nome dele ô Ana Clara o gatinho tem que escolher um papo pequeno tá, então agora você vou parar aqui ó você dá o tchau pessoal tchau pessoal tchau tchau pessoal até mais tchau pessoal até mais tá, mas não precisa que tá, que não é que tá aqui pertinho mas é assim que eu falo vai lá é bom, vem de praça tá bom tchau vai lá ô ô ô ô vem cá, pega aí leva a figurinha lá tchau ai minha pequena essa fala hein pessoal esqueci que aqui é plantadeira cara puta que pariu ô meu céu ô que vai estragar os carrinhos e torcer tudo se não tem condições não Rodrigão fotografia se você fazer curva não vai não arrepenta tudo mano vai que vai já a gente tá continuando aí que o negócio aqui é curto vamos terminar esse curtinho aqui toca ali palma mano velho pessoal além do verdão tem que colocar peso tá louco dá não olha aí eu adorando vamos lá tem hora que você percebe que ele segura o trator cedo chega a segurar ali o caramba já navalhei lá ficou largura de plantar milho adeus isso não tem condições é só botar gravar que vai fazer arte tá louco ele monta lá em riba lá ó finalzinho do eucalipto já trabalhando aqui 1.43 hectare rapaz outra parte boa desse monitor é isso aí pessoal fica fácil até de você controlar abastecida sem regular né aí você vê ali quanto tá abastece tem que trabalhar mais ou menos tanto aí você planta vê quanto tá caiu tanto não vamos fechar vamos abrir então já até ajuda a regular a plantadeira ali na questão do adubo show de bola bom demais monitorzinho top em vez de quando dá umas variadas meia louca bate 13 alguma linha mas é eu acho que acontece por causa da semente sei lá peneira umas falhadas cai 2 olha lá deu 13 a linha 2 essa linha 2 agora é porque levantou a plantadeira tá bom nós já sabemos levantou a plantadeira aí se você parar a plantadeira ele vai dar uma média baixa porque ele indica que você está andando e está passando você está plantando aí se você parar a plantadeira ele vai dar uma média baixa erguei a total isso aí andando ele só pinta que desligou daí ele não dá essa deu média baixa é porque a gente ergue já sai andando logo então tem caroço passando ali ainda tem fluxo em alguma linha ele está naquela linha que pegou o fluxo e está a média baixa daí ele identifica que está que está plantando ele liga automaticamente quando começa a passar fluxo na hora que passa você levanta parte para passar fluxo então ele identifica que não está plantando então ele para de marcar os hectares ali tá então ele funciona quem não conhece aí também estou conhecendo agora já sabia algumas coisinhas mas é trabalhando trabalhando que você vai conhecendo vamos ver se ele vai pitar agora deu um ascensor a 5 deu baixa 7 deu baixa aí agora parou tem que parar ali tudo total mesmo levantar se passar no fluxo se tiver movimentar um pouquinho ele acusa ainda que está com fluxo baixo aí é top de linha gostei muito provavelmente provavelmente então eu ponho na outra vamos ver vamos ver vamos ver não consegui ninguém para se atrocinar para colocar um de outro modelinho ali eu coloco no mesmo no outro já colocar de outro modelo para nós experimentar fazer a divulgação ver se o negócio é bom depois na outra plantadeira se não depois na prosola de novo quem sabe o Anderson consegue um negócio bom lá porra bigão coloca mais um na outra aí para o próximo plantio vai que vai olha a curvona aí ó 9 linha faltou mais um vai dar linha nessa curva onde foi feita em calônia tá doido ficou top demais 11.8 11.7 11.9 aí com o largo da plantadeira que eu falei 11.9 tá é o que marca lá na plantadeira lá na tabela aí foi para 12 12.1 12.3 12.3 12.4 eu vou colocar de novo gravou nos 12.4 agora 12.3 aqui vai próximo próximo vídeo a versão eu consigo fazer é configurando ele ali tá pessoal talvez eu mudo a quantidade de sementes aí tem que configurar então daí o próximo próximo vídeo é se eu faço dessa aqui estamos pegando o jeito ainda pegando o jeito então é mais difícil fazer isso mas no próximo eu faço configurando o monitorzinho o pessoal vê explicando como é que funciona assim eu vou aprendendo um pouquinho mais também aí que vai aí agora agora não pintou ele levantou parado ele não pintou daí que deu média baixa esse vídeo Rodrigão eu vou deixar por aqui porque senão é longa demais eu não consigo editar o vídeo eu não consigo fazer nada essa planta vai ser bem corrida desligou agora não ficou não ficou pitando que deu baixa média baixa é bem currido pessoal comentário talvez dê uma parada e responde aos comentários assim que eu puder eu entro respondendo aos comentários agradeço de coração quem participou chegou até aqui o vídeo muito obrigado quem não se inscreveu dá tempo pra gente se inscreve aí valeu falou fui não se inscreveu Legenda por Sônia Ruberti